Não disse nada sobre o que veio falar com a minha irmã. Nosso assunto não lhe diz respeito. Vamos, Ivan. Cristina? Eu não sabia que ela estava aqui, Alexandra. Eu não sabia. A voz disse pra eu vir pra cá. Doutor Eduardo, como vai? Eu vim falar com você. Comigo? Ora, eu não posso imaginar que assunto nós temos para conversar. Não costuma falar coisa com coisa? Ouça muito bem. Ouvir o quê? Você já fez um escândalo no meu casamento. Vai querer fazer outro agora, no meio da rua? Ora, Eduardo, francamente. Como pode deixar esta doida andar entre pessoas sãs? O sangue. O sangue. O sangue que goteja do cabo da rosa. O que diz? O seu corpo sem alma não pode tocar nas coisas puras. Porque o sangue jorra. Melhor irmos embora, senhora. Não, não. Eu quero ouvir. O que mais sabe sobre o sangue que gotejava do cabo da rosa? A voz me diz. A voz me diz. Eles viram. Se continuar mentindo, as ilusões vão se tornar verdade. Para entrar no mundo das ilusões, basta dar um passo. Depois, é como uma teia de aranha pegando a mosca, você vai ficar presa na teia das ilusões. Eu não entendo. O que ela está dizendo? Deixa ela falar, Hélio. Eu também não entendo, embora faça um estranho sentido. Sua raiva, seu ódio, sua inveja trazem ele de volta. Ele vai te atormentar. Ele vai sugar as suas forças. Porque ele foi embora com raiva de você. Ele vai voltar, sabe? Eu vejo. Vejo. Vejo, sim. Barbudo. Com um olhar estranho. Ele está perto de você. Ele não vai embora enquanto você estiver mentindo. Ele vai te atormentar. Ele vai ser cada vez mais real, mais forte. Você vai mergulhar na escuridão. Pare. Pare, eu já falei. Você vai me enlouquecer. Não. Você não vai enlouquecer se sair do mundo das ilusões. E o mundo das ilusões começa com a mentira. Por que você não diz a verdade, Cristina? A verdade sobre a sua gravidez. Não. Não. Serena. Agora eu estou entendendo. Cristina O que faz aqui? Não se o faça de inocente Tentaram criar uma armadilha pra mim, mas foi inútil Eu não devo nada a ninguém Sabe muito bem que deve, Cristina O que está acontecendo? Ela veio falar com a Dalila, Serena Esse médico tem muitas histórias para contar, Helio Mas nenhuma delas é verdadeira Não quer dizer que vocês armaram um confronto meu com a Serena Vocês são lamentáveis Espere, Cristina Agora você vai ter que me ouvir Rafael, eu sei que não gosta que eu entre aqui A Cristina já chegou? Não, ela não chegou Eu vim pedir que seja delicado com ela A pobrezinha não está bem, está sofrendo por sua culpa Seja generoso Não é o momento de decisões definitivas A Cristina 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 Obrigado.